Todo romance é parecido Na condição de viver perigosamente Que eu tenha luz pra iluminar E me entregar que eu possa ainda Amando vou acreditar Que toda dor será bem-vinda Não há prisão nem fortaleza Quando ele invade nossa vida O amor é assim minha princesa Eterno até a despedida Quem ama Traz do lado esquerdo do peito esse amor Quem chama Quando é fogo de palha Não queima nem molha a cama É o melhor sentimento que Deus nos presenteou Presenteou Meu amor Já que nosso romance não corre nenhum perigo Aproveito essa chance e deixo o coração contigo Pode usar e abusar assim que precisar Do amor Do nosso amor Meu amor Já que nosso romance não corre nenhum perigo Aproveito essa chance e deixo o coração contigo Pode usar e abusar assim que precisar Todo romance é parecido Eu nunca vi um diferente Começa mais ou menos frio Depois se torna muito quente E sem a gente perceber Vai nos deixando novamente Na condição de viver Perigosamente Que eu tenha Que eu tenha luz pra iluminar Que eu tenha luz pra iluminar E me entregar que eu posso ainda Amando vou acreditar Que toda dor será bem vinda Não há prisão Não há prisão nem fortaleza Quando ele invade nossa vida O amor é assim minha princesa Eterno até a despedida Quem ama Quem ama Tão do lado esquerdo do peito esse amor Quem chama Quando é fogo de palha Não queima nem molha a cama É o melhor sentimento que Deus nos presenteou Presenteou Meu amor Já que nosso romance não corre nenhum perigo Aproveita essa chance e deixa o coração contigo Pode usar e abusar assim que precisar Do amor Do nosso amor Meu amor Já que nosso romance não corre nenhum perigo Aproveita essa chance e deixa o coração contigo Pode usar e abusar assim que precisar Do amor Do nosso amor Meu amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor